Olá, meu nome é Débora Mazeu e esse é mais um vídeo da websérie A Idade Média no Cinema. Episódio de hoje, Francesco. Francesco é um filme de 1989, dirigido e roteirizado por Liliana Cavani. A produção italiana é a segunda que a diretora dedica ao Santo de Assis, e se diferencia da anterior graças ao seu estilo narrativo, que explora por meio de flashbacks a biografia de Francisco, utilizando-se de relatos de seus primeiros companheiros como fio condutor da trama. A abordagem escolhida por Cavani consiste, sobretudo, em explorar seus personagens a partir de suas relações com Francisco, antes e após o episódio de sua conversão, enfatizando o impacto dele em suas vidas, seja de modo particular ou coletivo. A dinâmica narrativa de Francesco está igualmente ligada à preocupação de Cavani em dialogar com as pontes franciscanas, em especial, a legenda dos três companheiros, sua principal inspiração para a composição do enredo. Na trama, a figura de Clara de Assis se destaca. Ela foi a primeira mulher a ter o nome associado aos franciscanos nas agiografias. Na película, ela destoa dos seguidores mais próximos a Francisco justamente por ser a única mulher entre eles. Vale sublinhar que Francisco atrai o multidões, mas seus seguidores, nas telas dos cinemas, são sempre homens. Segundo a documentação agiográfica, Clara nasceu por volta de 1194, em Assis, cidade da Península Itálica. Foi a filha primogênita do casal Hortelana e favorona de Bernardino. Apesar de sua ascendência nobre, Clara tornou-se participante do movimento iniciado por Francisco e, desta forma, renunciou ao matrimônio e a herança familiar, rompendo com sua posição de prestígio social e abandonando a casa de seus pais ainda jovem, com apenas 18 anos. Desejosa em experienciar uma dimensão mais autêntica e profunda da fé cristã, Clara, influenciada por Francisco de Assis, inaugurou seu caminho espiritual e lutou até o fim de sua vida pelo privilégio de pobreza, que lhe assegurava o tão desejado modo de vida mendicante, despojado de bens e das preocupações que sua gestão acarreta. Assim como em outras películas, por exemplo, Francisco, Arauto de Deus, de 1950, e Irmão Sol e Irmão Lua, de 1972, a relação entre Clara e Francisco ganha ênfase. Em Francesco, Clara é interpretada pela atriz Helena Bonham Carter, que transmite uma imagem de fragilidade física em contraste com sua atitude sempre ativa e decidida. Além da admiração e empenho de Clara em imitar o exemplo espiritual de Francisco, No filme, a personagem torna-se protagonista de sua jornada, iniciando sua própria tonsura e, posteriormente, tornando-se a líder dos seguidores mais próximos de Francisco durante o registro das passagens importantes da vida do santo. Como co-protagonista, é claro que, diante do corpo morto de Francisco, abre o filme, e são com as palavras ditas por ela, em close, que a película é finalizada. Para saber mais sobre os temas abordados neste vídeo, consulte a bibliografia que está na descrição. E se você é um amante do cinema, convidamos você para assistir outros episódios de nossa websérie, bem como para conhecer nossos catálogos fílmicos, disponíveis gratuitamente em nossa homepage e em nosso perfil no Academia.edu. Obrigada por assistir a esse vídeo. Inscreva-se no canal e deixe seus comentários. Visite as outras redes sociais do PEN1FRJ. Até o próximo Idade Média no Cinema.